O cristianismo no primeiro século nasceu em meio ao cenário religioso e político do Império Romano, enfrentando grandes desafios, tanto externos quanto internos. A partir da pregação de Jesus Cristo e da ação missionária de seus apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, a nova fé se expandiu rapidamente pela Judéia, Samaria e pelas regiões gentias do Mediterrâneo. Contudo, essa expansão não foi fácil. O cristianismo enfrentou perseguições, tensões culturais e o surgimento de doutrinas que desviavam dos ensinamentos apostólicos, conhecidas como heresias. Entre essas, destacam-se o hebeonismo e o gnosticismo, que apresentavam visões divergentes sobre a identidade de Jesus e a salvação. Após a ascensão de Cristo, o cristianismo começou a se espalhar primeiramente entre os judeus da Judéia. Os primeiros seguidores de Jesus, conhecidos como os do caminho, frequentavam o templo e continuavam a observar muitas das tradições judaicas. A igreja primitiva cresceu em Jerusalém, mas com o tempo, a perseguição intensificou-se, como no caso da morte de Estevão, o primeiro marte cristão. A partir dessa perseguição, muitos cristãos fugiram para outras regiões, levando consigo a mensagem de Cristo. Um dos fatores mais importantes para a expansão do cristianismo foi a conversão de Paulo de Tarso, Um judeu, fariseu, que inicialmente perseguia os cristãos. Paulo, após a sua dramática conversão, tornou-se um dos principais missionários do cristianismo, viajando extensivamente e fundando várias igrejas nas regiões gentias. Suas cartas às comunidades cristãs, conhecidas como epístolas, tornaram-se parte central da doutrina cristã e ajudaram a consolidar a teologia cristã. A pregação de Paulo e de outros apóstolos encontrou grande aceitação entre os gentios, os não-judeus, o que resultou em uma crescente tensão entre os cristãos de origem judaica e os novos convertidos gentios. Essa divisão foi abordada no concílio de Jerusalém, que ocorreu por volta do ano de 51 d.C., descrito no livro de Atos dos Apóstolos, onde ficou decidido que os gentios não precisavam seguir integralmente a lei mosaica, como a circuncisão para serem salvos, afirmando a centralidade na fé em Cristo para a salvação. Apesar do rápido crescimento, o cristianismo enfrentou uma intensa oposição por parte das autoridades romanas e das lideranças religiosas judaicas. A recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos ou emprestar culto ao imperador era vista como uma ameaça à unidade do império. Além disso, os cristãos eram frequentemente acusados de práticas subversivas e realização de reuniões secretas. Essas acusações serviam como justificativa para a perseguição de muitos cristãos que, em diversas ocasiões, foram martirizados. Um dos maiores desafios internos enfrentados pela Igreja Primitiva foi o surgimento de heresias, doutrinas que se afastavam do ensinamento apostólico. Entre essas, duas se destacaram no primeiro século, o hebionismo e o gnosticismo. Os hebionistas eram um grupo de cristãos com tendências às práticas judaicas, as quais rejeitavam a divindade de Cristo, vendo-o apenas como um profeta humano e não como filho de Deus. Eles também acreditavam que era necessário seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para alcançar a salvação. Para muitos hebionistas, Jesus era o Messias, mas sua missão era restaurar o judaísmo e não fundar uma nova religião baseada na graça. Essa visão contrastava com os ensinamentos de Paulo e dos demais apóstolos, que tinham convivido e visto as obras e realizações de Cristo. E por isso, afirmavam a divindade de Cristo e a salvação somente pela fé. O gnosticismo, por sua vez, era um movimento mais amplo e influente, que combinava elementos do cristianismo com ideias filosóficas gregas e de religiões orientais. Os gnósticos acreditavam que a salvação vinha através de um conhecimento secreto, chamado de gnose, que para eles libertaria a alma do mundo material, que para eles esse mundo material era considerado mal. Eles rejeitavam a ideia de que Jesus havia assumido um corpo físico real, afirmando que ele apenas aparentava ser humano. Para os gnósticos, o mundo físico era a criação de um Deus inferior e corrompido e o verdadeiro Deus estava além da matéria. Ambas as heresias ameaçavam a pureza da mensagem cristã e exigiram uma resposta firme dos líderes da igreja. Os apóstolos e os primeiros pais da igreja, como Irineu de León, teriam escrito extensivamente contra essas doutrinas, afirmando a verdadeira natureza de Cristo como plenamente Deus e plenamente homem e rejeitando qualquer tentativa de distorcer a mensagem da salvação pela graça. O cristianismo no primeiro século foi marcado por uma rápida expansão, acompanhada de intensas dificuldades. Perseguições externas e heresias internas ameaçaram a unidade e a pureza da fé cristã. Mas, através da fidelidade dos apóstolos e dos primeiros cristãos, a mensagem de Cristo se consolidou e se espalhou pelo mundo romano. Perseguições externas e heresias internas ameaçaram a unidade e se espalhou pelo mundo romano. Perseguições externas e heresias internas ameaçaram a unidade e se espalhou pelo mundo romano. Perseguições externas e heresias internas ameaçaram a unidade e se espalhou pelo mundo romano.